Atenção você que tem filhos ou netos que tem tosse quando corre ou quando muda o tempo. Esse vídeo é pra você. Se você tem filhos ou netos que quando corre, tosse, quando muda o tempo, tosse, se você tem tosse quando corre ou quando muda o tempo, quando faz esforço, aquela criança que vai no pula-pula e tosse, dá risada, tosse, chora, dá tosse até vomitar, isso pode ser asma. A asma é uma doença alérgica, também conhecida como bronquite, bronquite alérgica, bronquite asmática, tosse alérgica, gripe alérgica, e a asma tem tratamento. E a pessoa pode levar uma vida normal se fizer um tratamento. O tratamento da asma tem vários jeitos, se ela é uma asma leve, a pessoa pode fazer o tratamento apenas quando tem a crise, se ela é uma asma moderada, o que é uma asma moderada? É uma pessoa que tem sintomas mais de três vezes na semana. Essa pessoa, ela já tem indicação de usar algum dispositivo inalatório, que pode ser as famosas bombinhas, pode ser os comprimidinhos que tem de aspirar. Hoje tem comprimidos como o Montelocaste, que controla uma asma, pode ser tomado todos os dias. E hoje tem até os imunos biológicos, que são medicamentos injetáveis, que a pessoa toma uma injeçãozinha uma vez no mês, a cada 15 dias. E também pode ser feito o controle. O mais importante de deixar esse recado é que tossir, correr e tossir não é normal. Aquela criança que vira o tempo e parece que está sempre gripado, é uma gripe que não sara, é uma gripe alérgica, as vozes costumam dizer uma bronquite alérgica, a pessoa tem sempre uma tosse quando muda o tempo. Ou quando corre, não é normal. Essa pessoa precisa de tratamento, ela precisa fazer uma investigação, ela precisa do exame que chama espirometria. A espirometria é o exame que dá o diagnóstico da asma. Na espirometria, a pessoa sopra num aparelhinho e ele mede a capacidade do pulmão de 0 a 100%. Abaixo de 80, está alterado. E se depois da bombinha que ela faz o uso de um bronquilatador, que é o salbutamol, aquela respiração, ele fôlego aumenta, a gente chama de prova bronquilatadora positiva. Essa pessoa vai se beneficiar muito do tratamento. Um outro tratamento que existe para a asma é com as vacinas dessensibilizantes. A gente atende pacientes, às vezes a pessoa tem alergia de um leite, de um ovo, de um camarão, e ela entra em contato com aquilo e ela tem crises asmáticas. Você pode mandar fazer uma vacina do próprio veneno, no caso, né? Nesse caso, do leite, do ovo, do frusumar. A pessoa faz um tratamento, ela fica tolerante, ela não tem mais crise, ela pode, às vezes, até retirar o bronquilatador nesse caso, tá bom? Não é para todo mundo, né? O tratamento de escolha é o uso de corticoides inalatórios com bronquilatadores, né? É o famoso Alenia, o Seretinde, o Forazec, essas medicações como o Clenil, né? Coloca aí na descrição se você conhece alguém que faz uso de algum desses remédios, tá? Esses remédios são escolhidos pelo médico de acordo com a clínica e a espirometria do paciente. E aí, você conhece alguém que tem tosse quando muda o tempo? Que tem tosse quando corre? Que tem tosse quando faz esforço? Que tem aquela tossezinha à noite, na boca da noite, ou na hora que amanhece? E aquela tosse que também, uma outra característica da asma é aquela tosse que dá duas horas da manhã. Então, se você tem aquela tosse, aquela criança que acorda tossindo até vomitar duas horas da manhã, ou que tem falta de ar quando corre ou quando faz esforço, pode ser asma, tá bom? Se você conhece alguém que tem esses sintomas, manda esse vídeo em caminha, você pode estar ajudando muita gente. Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e siga para mais vídeos.